Música Cerca de 20% das agências bancárias de Campinas fecharam as portas hoje segundo o sindicato. A greve pegou muita gente de surpresa. Apesar da divulgação antecipada da greve, teve gente que hoje perdeu a viagem. Tinha que pegar o cheque, não consigo porque foi devolvido, não posso pegar ele porque está fechada a agência. De acordo com o sindicato dos bancários de Campinas, que abrange outras 36 cidades, 10 mil funcionários foram convocados para paralisação por tempo indeterminado. A decisão é por falta de acordo nas negociações. Houveram oito rodadas de negociação e não foi possível avançar na construção das nossas propostas. A última proposta que a FENABAN fez no dia 28 e acabou repetindo no dia 4 de setembro foi 6% de reajuste. O que não contempla a categoria bancária. Outro motivo é a quantidade de dispensas. As fusões dos bancos têm afetado os postos de trabalho. Só em 2011, mais de 10 mil perderam o emprego. Segundo o sindicato, na próxima quinta-feira, a categoria faz a primeira assembleia para avaliação do movimento grevista. Quanto aos clientes, a orientação é utilizar os serviços online e os caixas eletrônicos. Se ficou muito longa, é um sofrimento. É um mal necessário, porém não pode prejudicar a população. A Federação Nacional dos Bancos informou por meio de nota que apresentou sim a proposta de reajuste salarial de 6%. A FENABAN declarou também que considera a greve injustificada. Lamentou a decisão dos sindicatos e disse que vai recorrer contra a paralisação. E os funcionários dos Correios de Campinas e região decidem daqui a pouco, às sete e meia da noite, se paralisam ou não as atividades a partir de amanhã. A categoria vai votar o indicativo de greve feito pelo sindicato, que pede reajuste salarial de 10% e contratação de trabalhadores. A estatal oferece 5,2%. A decisão anunciada pelo governo federal de reduzir a carga de impostos trabalhistas está sendo comemorada pela Associação Comercial de Campinas. A SIC acredita ter preços mais baixos para o consumidor a partir do ano que vem. Por outro lado, o Ciesp, que representa a indústria regional, vê a medida com restrições. Quase 13 bilhões de reais. Este é o valor que as empresas brasileiras vão deixar de pagar de impostos a partir de 2013. Atualmente, a cota patronal recolhida para o INSS é de 20%. Com a medida anunciada pelo governo federal, os empresários não terão mais obrigação sobre a contribuição previdenciária e passarão a pagar de 1% a 2% do faturamento. 25 setores serão atendidos com as medidas a partir do ano que vem. Os segmentos que serão mais beneficiados serão os de transportes, comércio, serviço e indústria. Somente na região metropolitana de Campinas, a desoneração deve ser de mais de 338 milhões de reais. E isso deve refletir no bolso do consumidor. À medida que começar a funcionar esse mecanismo, as empresas vão ter automaticamente os reflexos disso nos seus custos de produção ou de administração. Elas terão efetivamente a oportunidade de vender o seu produto mais barato. Apesar da medida do governo ser vista com bons olhos pela Associação Comercial Industrial de Campinas, o vice-diretor do Ciesp Campinas fica com o pé atrás. Para ele, o corte do imposto mostra que o país está em um momento de retração na economia. A gente sabe que o governo está tentando manter empregos, manter atividade produtiva, mas isso não resolve o problema das empresas. As empresas, a economia do Brasil precisa de decisão que seja programada, que atinja toda a infraestrutura da economia e não medidas paliativas como essa que, lógico, vai aliviar alguns setores, algumas empresas, mas não resolve a economia no todo. No próximo bloco, o crescimento desordenado das cidades obriga animais a fugirem para áreas urbanas. No próximo bloco, o crescimento desordenado das cidades obriga animais a fugirem para áreas urbanas. No próximo bloco, o crescimento desordenado das cidades obriga animais.